Quando eu andava atrás de ti Tu andaste, só viste agora o que eu cresci Agora quem não quer sou eu Perdeste o meu amor com tudo o que eu vivi Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Meu bem, eu já estou decidida Agora já queres o que um dia foi teu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Meu bem, eu já estou decidida Agora já queres o que um dia foi teu Eu só tinha olhos para ti Tu só me fazias sofrer Tanto que chorei por ti Mas agora já nada me faze crer Em outras farras tu andaste Só viste agora o que eu cresci Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Meu bem, eu já estou decidida Estou decidida Agora já queres o que um dia foi teu Eu já estou decidido Agora já queres o que um dia foi teu Obrigado.